Aí a pessoa fala assim, eu vou fazer o meu espacinho lá embaixo de plantas pra fazer minha baguncinha ali. Sei, sei. Eu quero colocar essas plantas aqui dentro, então eu vou mudar o vaso. Eu quero colocar esse aqui lá, o Nema. E cadê seu espaço, Henrique? Tá lá embaixo, já, eu vou lá também. Tá, e a bagunça fica em dois lugares. É, porque como que eu vou voltar lá? Eu não dou conta não, Henrique, de ficar limpando. Olha, enraizou. Por que isso daí você começou a enraizar na ônibus? Eu peguei da minha mãe mudinha, ó, cheio de raiz. Esse aqui pode cultivar só na água, a Glaunema, que lindo. Gente, pensei que fosse comigo e ninguém pode. Não, mas parece, né? Ó, acho que eu vou deixar nesse vaso aqui. Tá bonito. Então, se apresente, por favor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Hoje eu estou colocando algumas plantinhas na minha porta de entrada. Eu vou plantar essa aqui e vou mostrar pra vocês a minha ideia. Mas sério que eu achei que fosse comigo e ninguém pode. É a Glaunema essa. E tem a Glaunema que é mais rosinha, né? Vou deixar uma foto aí pra vocês, ela é linda. Deixa eu mostrar pra vocês a ideia que eu quero. Gabriel, eu dei sua opinião também. Ó, porque não é possível, gente. A porta de entrada não ter planta na minha casa. Não tem uma guirlanda. Guirlanda de Natal a gente não acha pra comprar. A gente está achando tudo muito caro. O que que não está caro? Ó, gente. Está vendo? Um vasinho pequeno pra não ficar uma coisa tão extravagante. Gostei, gostei. Aí embaixo uma begônia maculata. Tá. Aqui vai lá o Nema. E essa é uma flor de cera. Olha que lindo. E lá em cima, ó. Então. Lá em cima, me deram uma ideia de colocar artificial. Eu não sou muito a favor de artificial, mas vai ficar bom, gente. Porque tem que ser aquela artificial bem real, sabe? São mais três, né? Então, seriam três artificiais no vasinho de bala também. Só pra combinar, né? Pra ficar tudo verde. E lá em cima, você não ia dar conta de cuidar, né? Não, de jeito nenhum. Nem de colocar. Nem escada a gente tem, mas não tem escada. Como que vai colocar? Ah, a gente vai ter que pedir escada emprestada ou comprar uma. Porque a gente precisa de escada aqui, né? Ó, gostei. O que que vocês acham? Deixa eu mostrar de perto, então. Então, essa é a flor de cera. Essa é a glaunema. E essa, como é? A begônia maculata. Aí, eu vou colocar aqui uma cobertura ainda nesse vaso. Só fiz pra testar. No fim da tarde, o sol bate aqui. Então, as plantas amam. Já tinha aquele livro da paz. A maranta tricolor tava aqui. Então, o sol bate aqui. Fica bem claro. Elas amam. Gente, lugar perfeito pra elas. Deixa eu assumir esse vídeo. Gente, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Ative o sininho. Eu quero mostrar o que eu comprei. Pega aí, gata. Errado, gente. Só me deu uma bronca. Ai, eu sou muito brava. Ele falou que eu comprei errado. Ele comprou errado, gente. Era isso daqui, basicamente. É. Só que esse daqui que ele comprou, não tem a colinha. Um adesivo. Geralmente, vem um adesivo. Mas explica. Isso aqui é pra gente colar o fio da extensão dos pisca-pisca, né, gente? Então... E ele comprou duplo, gente. Ah, gente. Não tinha opção na loja. Só eram essas. Será que eu posso lá trocar? Vai ter que trocar, né? Ó, o Gabriel colocou aqui os papai noel. Como que fala o plural de papai noel? Papais noel, né? Ai, não sei. O Gabriel colocou aqui enfeitinho, gente, ó. Papai noel. Papai noel. Esse aqui não mexe, não faz nada? Não. E esse aqui que a gente ganhou. Olha que lindo. Então vamos ficar aqui. Só se a gente for usar o fogão, que aí a gente tira eles, né? Ali eu coloquei a pôr em sete, gente, ó. Fiz vídeo dela no meu Instagram. Grande, né, Pedro? Ó como ele bebe água, ó. Ele suja todo o focinho. Deve ter babado o chão inteiro. Ó lá, tudo respingado. E é isso. Agora vamos lá pro meu cantinho. Gente, eu tô até com vergonha porque tá uma bagunça. É muita função, muito serviço. Então eu não dei conta de limpar lá. Vou fazer isso agora. Deixa eu só mostrar as plantinhas aqui do meu banheiro. Ó, o bambu da sorte. E aqui, ó, que eu ganhei, gente, tá enraizando. Olha lá embaixo, tá vendo? Essa água, eu coloco uma gotinha de água sanitária pra não dar dengue. E ainda assim eu troco uma vez na semana. Mas ó lá, as raízes pegando, ó. Que coisa mais linda. Aqui essa miocuca que eu replantei. Lembra, gente? Olha aqui a surpresa. Nascendo folha nova, haste nova, né? E ela tá bem mais bonita. Aqui o lírio da paz, variegato. Olha que coisa mais linda. Então bora lá pro meu cantinho, ó. Tem mudinhas pra levar, mudinhas pra trazer. Aí tem o tronco aqui ainda. Aproveita e fala dessa orquídea aí, Henrique. Olha o que aconteceu. Ah, então. O que que acontece aqui, gente? Antes batia sol. Muito sol. Aí era a minha hortinha aqui. Depois o sol mudou de posição. O sol se punha pra lá. Agora tá se pulando pra cá. Então tá pegando sol em nenhum momento do dia. Eu vou ter que tirar. Olha o que aconteceu com ela. Ela tá entortando. Entortou pra buscar o sol. Em busca do sol. Então mais uma coisa que eu vou ter que mudar. Deixa ela aqui por enquanto? É, por enquanto deixa aí. Depois eu vejo onde eu coloco. Jesus, esqueci os ovos aqui. Meu Deus do céu. Olá, gente. Ontem eu pego ovo. Às vezes tô com muita coisa na mão. Eu deixo aqui pra eu pegar por dentro e esqueço. Já borrifei água das orquídeas. Por isso que o vidro fica todo respingado. É o próximo que tem que limpar, né? É o próximo. Vamos lá. Hoje já caiu uma boa chuvinha. Essa madrugada choveu, né? Essa madrugada. A grama agradece. Ó, pra quem falou que eu não tenho costela de Adão, aqui está ela. Bagunça aqui está grande. Aqui, lá em cima. Ó, essa aqui não pegou. Sabe o que aconteceu aqui? Como o sol mudou de posição, está pegando muito sol no meu cantinho. Isso era o que me faltava, né? Então, a gente já sabe. No inverno aqui não bate muito sol, mas no verão bate. No verão bate, ó. Tanto é que essa aqui está começando a florescer, mas, ó, folhinha queimada. Então, eu preciso mudar ela de lugar. Muito sol, é isso? Muito sol. Essa aqui também já secou. Essa aqui é aquela florcino. Aí eu vou limpando, fazendo uma limpeza, porque já está querendo nascer flor nova. Ah, vai nascer de novo flor? Vai. Ah, que bom. Tem botãozinho. Então, dá uma boa limpada nela. É. Eu não quero semente, então já estou tirando. Minha intenção não é propagar, então eu quero que ela fique bonita por mais tempo. Ela é sol? Não, essa aqui é meia sombra. O sol muito forte, ela não aguenta. Ó a columéia, gente, que eu peguei muda lá da Ângela. Já está crescendo também. Bom, deixa eu fazer uma limpeza aqui que está precisando. Desde que a gente se mudou, eu falei que esse piso não era apropriado para a planta. Gente, olha isso. E aí, para a sujeira... Não, não é mesmo. Não é mesmo. Não é mesmo. Ainda mais depois da chuva. Exatamente. Mas, o que acontece? Como eu faço muita muda aqui, as folhas secas caem, faz sujeira. Então, aqui vai ser espaço para a gente ver sempre assim. Gente, está tudo indo aqui. Quer dizer, quase tudo. Tem umas que não vão pegando, mas é normal, né, gente? Não é tudo que pega. Nossa, essa é a comigo e ninguém pode. Nossa, está bonita, hein? Essa é a comigo e ninguém pode. O Pedro está correndo atrás de um besouro gigante. Está bonita, né? Está lindona, hein? Ela está meio murchenga, mas está pegando. Ó, essa aqui está maravilhosa. Já vou fazer uma limpezinha dela. Isso que eu ia falar. Está precisando de uma limpezinha, hein? A limpeza que eu vou fazer, gente, é pegar essas folhas maiores e cortar lá da base. Tiro lá da base. Eu nunca vou deixar esse toquinho, por exemplo, o poder é deixar esse toquinho aqui, entendeu? Chega, né? Gente, não vamos nem lavar aqui hoje, ó, o chão, como que está. Nossa, está bem sujo, hein? Replantei bastante coisa, ó. Aqui eu coloquei o rabo de macaco. Ah, não tinha risco. Não? Sujei de terra, depois eu vou passar aí uma escovinha. Ficou bonito. Aqui, replantei um monte, ó. Então, assim, tem umas que já estão secando. Por exemplo, esse dólar aqui está ficando feio por causa do muito sol. Mas vamos indo, vamos deixando aqui. Essa daqui vermelhinha do Natal. A poinsete. Não pode tirar as folhas? Pode. Pode tirar as folhas de baixo porque ela enraiza, porque é a mudinha que eu fiz, né? Aqui embaixo demos uma organizada. Temos bastante coisa, bastante terra, esterco, substrato. E aí, já está na cozinha para o almoço? Vou fazer uma carne de panela. Então, como demora, agora são 10 e pouquinho da manhã, eu já vou, já está quase descongelada, já vou deixar na pressão daqui a pouco. Eu só quero fazer uma coisa que vocês me falaram no último vídeo. Eu guardei a borra de café porque vocês falaram para passar nas folhas. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos ver se fica bom. O que acontece com a borra de café? Falaram que dá um brilho na folha, que a folha fica bonita. E a borra de café, ela tem nitrogênio, né? Então, já funciona. Como um adubo. Vou passar em tudo aqui para a gente ver. Terminei. Olha lá, gente. Passei a borra de café e depois vim com a puxinha só tirando ela. Ficou bonito, ficou bonito. Ficou bonito, né? Vou deixar no lugar quando secar, daí a gente vê se vai ficar brilhando. Eu gostei. E a próxima coisa a fazer nele é trocar o vaso, hein? Precisa trocar esse vaso. Gente, obrigado aí pela dica, viu? É que eu tinha falado, para quem não viu, eu falei do azeite que tinha passado para testar, aí muita gente falou da borra. E eu gostei da ideia. E borra de café sobra muito. Eu faço café todo dia. Me falaram também com abacate, que eu não tenho aqui. Inclusive, eu preciso plantar um pé de abacate, né? Pronto. Você vai fazer almoço e rega planta, Henrique? Ah, vamos aproveitar a chuvinha. Começou a chover de novo, gente. E as plantas amam a água da chuva. Como pode? Ontem, um calor de, literalmente, 35 graus. 35 graus. Qual mais eu coloco? Essa aqui está amarrada, eu vou pôr as marandas. Maranda ama a água da chuva. Aí, assim, às vezes eu estou aqui à noite, quem passa na rua acha que eu sou doido. Mas é, né? Porque olha como que eu faço, ó. Eu viro a torneira e vou, ó. Gente, deixa eu fazer minha carne de panela aqui. Olha lá, temos aqui cebola, pimentão. É por ficar uma cenourinha. Cebola, pimentão, o que mais que temos aí? Ah, daí eu tempero com mostarda, molho shoyu. Ah, não fiz a pimenta do reino. E quanto tempo na pressão? Ah, eu deixo uma hora, uma hora e vinte. Eu gosto da carne bem macia. Então, a gente almoça para o horário certo, hein? É, são onze, então meio-dia é vinte e já vai estar pronto. Olha só quem invadiu minha horta. Para o Pedro. Para o Pedro, olha o tamanho da beterraba, gente. Tirou certo? Tirou. Ela é assim mesmo. Ela já estava meio que para fora, então acho que já estava bom de colher, né? É, a beterraba, depois que a gente enterra, só um minutinho. Depois que ela começa a nascer, está vendo essa parte que está mais escura? É a parte que estava fora da terra. É, é isso mesmo. É, aí a gente pode ir cobrindo com terra para ela ficar toda assim, ó. Aí o Henrique não fez isso, mas essa beterraba está uma delícia. Eu já comi e as folhas também já dá para fazer uma saladinha hoje. Eu prefiro... Eu passo. Você passa? Eu não curti, não. Gente, o barulho do vento aqui está demais. Ó, vocês estão ouvindo? E o Pedro morre de medo, né? Tadinho. É, carninha está pronta. O arroz também está pronto. Vou desligar, só vou esquentar um feijãozinho para a gente almoçar. Almoção, mas não é só da cozinha. É para as pipi. O que você está fazendo para as pipi? Porque eu tenho medo de elas engasgarem com o carro, olha. Aí eu fico bonitinho, né? Não. Fim do dia, os cachorros começaram a pegar fogo, né, Maria? Gente, deu uma chuvinha, eu limpei ontem o galinheiro. Passei carro em tudo. Ficou branquinho, a chuva já veio e tirou tudo. Ó, gente. Ele veio pegar beterraba e nem olhou. Então, eu filmei ontem, mas foi esse, ó. Ah, está aberto já ontem? É, esse aqui, está vendo? São sortidos, ó. Olha esse, que lindo. Cada um é de uma cor. Então tem esse, esse aqui. Esse, lindíssimo também. Temos moranguinhos que eu não colhi. Ó, nossa senhora, eu preciso colher, gente. Esse aqui já passou, inclusive. Já preciso podar aqui essas flores do manjericão para dar mais força para as folhas. Eu tenho essa armadilha aqui. Olha como ela funciona, que choveu, né? Mas, ó, ela ainda está com cola. Então, isso aqui é ótimo para mosca branca. Olha lá o tanto de insetinho que gruda aqui. Né, Maria? Cadê a abelha, Maria? Aqui tem abelha, gente. Sempre tem. Então, elas têm outras opções, ó. Oi, gordinhas. Oi. Tudo bem? Cadê os ovinhos? Temos, temos ovinhos. Vamos ver. Nossa, quem foi a preguiçosa? Quem foi a preguiçosa que não botou hoje? Foi Neiva. Porque esse aqui é da Margot e da Vilma. Neiva do céu. Vai botar ovo. Vai. Olha lá o passarinho lá em cima. Tem gente nova chegando no canal perguntando por que eu deixo as galinhas presas, gente. Então, gente, estamos numa reforminha. Então, aqui vai ter uma cerca, ó. Elas vão ficar nesse espaço de grama aqui, entendeu? Eu não vou deixá-las soltas, não, porque tem uma ameaça ali boa. E agora, aqui era um muro que não tem mais, ó. Então, não tem como separar o Pedro das galinhas, né? A Maria pega fogo. Dá, Maria? Dá, Maria? Ela é tão linda, né, gente? Ela é muito linda, essa cachorra. Vai correr, vai. Pedro, você também é lindo, viu? Seu pai te escovou hoje. Nossa, como você tá lindo. Ó, o pessoal podou aqui o pingo de ouro hoje. Gente, olha essa rosa. Olha que coisa linda. E você não vai colocar pisca-pisca aqui, não, Gabriel? Aonde? Aqui, ó, nessa parte. Não tem tomada? Ué, mas a gente pode passar por dentro, lá no forro tem no sótão. É isso, mas arruma uma escada de novo, né? Vou providenciar uma escada agora. Fui no galinheiro, voltei, aí eu falei, gente, esqueci de pormir na galinha. Voltei, coloquei o milho, agora eu subi e falei, gente, esqueci de levar beterraba nas flores de beterraba. Tá aqui, amanhã eu levo. Tô regando meu coquedama, ó. Que eu esqueci, foi antes do almoço que eu coloquei aqui, já regou. E agora, eu vou cozinhar duas latinhas de leite condensado. Vamos ter um docinho bem gostoso hoje. Esse doce eu estava muito afim de fazer. Desde que a gente foi pra Recife, nosso amigo fez pra gente. Eu falei, eu vou fazer e ainda não tinha feito. Então, eu vou colocar aqui 40 minutinhos a lata. Se eu não tenho lata, gente, eu pego aqui, como eu já falei, a caixinha, enrolo o papel alumínio e ponho na pressão também. O leite condensado cozinha. Vou cozinhar aqui 40 minutinhos, já falo aí o que vai ser. Bom, já vejo que tem banana aqui, né? Vamos lá? Já cozinhou aqui o leite condensado. O que será que eu vou fazer, gente? Todos os ingredientes estão aqui. É super fácil. O que demora é o leite condensado, mas é opcional, né? Torta banoffee. Ai, que delícia, gente. Já fez, Henrique? Nunca fiz. Vai ser a primeira vez. Então, se ficar gostoso, você já aproveita, marca essa receita no seu caderninho pra fazer pro Natal. Sim. Então, gente, eu já marquei. Porque eu faço assim, eu vou vendo os ingredientes, aí às vezes eu vejo que tem muita manteiga, eu diminuo. Então, essa receita aqui tem lugar... Às vezes ele acha que tem pouco doce de leite, ele acrescenta mais um. Então, essa receita eu acabei de inventar, no caso, tá, gente? Porque é a quantidade dos ingredientes que eu mesmo criei, tá? Então, vão ser assim, ó. O banoffee do seu jeitinho. É o banoffee do meu jeitinho. Eu vou fazer também um vídeo lá pro meu Instagram, pra ser mais rápido. Mas não tem muito segredo. Parece que é muito fácil de fazer. E eu vou deixar aqui na descrição também todos os ingredientes, tá? Vamos lá. Duas latas de leite condensado. Cozinhei por 40 minutinhos na pressão. Então, são duas latas de doce de leite, né? Ou seja, são duas latas de doce de leite. Gabriel, é leite condensado cozido. Doce de leite, Henrique. Você pode usar doce de leite. Eu estou usando leite condensado cozido. Cozinho duas latinhas de leite condensado. É mais gostoso que os doces de leite, eu acho. Enfim, aqui eu coloquei cinco colheres de margarina sem sal. Eu derreti pra ficar mais fácil. Vou usar dois pacotinhos de biscoito maisena. Aqui tem 250 gramas. É bolacha. Hã? Bolacha. É biscoito, eu li na embalagem. Eu ia falar bolacha, porque bolacha é biscoito. Aí eu li que é biscoito, tá escrito. Vou usar dois chantilly, 400 gramas de chantilly. E canela, eu vou usar uma colher na massa, que eu acho que vai ficar gostoso. E uma colher eu vou jogar em cima. Então, duas colheres de chá de canela em pó. E banana? E dez bananas. Qual banana? Vou colocar dez bananas nanica. Então, vamos lá. Pra massa, vou triturar o biscoito maisena no liquidificador, tá gente? Eu não tenho processador mais. Vou misturar com a manteiga e colocar um pouquinho de canela. Já acrescentei aqui a margarina, né? Cinco colheres de sopa. E agora, uma colher de chá de canela do reino. De canela em pó, gente. Ó, gente, como fica, ó. Tá vendo? Bem uniforme. Enquanto isso, o forno já está pré-aquecendo. É, aí eu vou pôr numa travessa. Deixa eu já pegar. Vou passar pro fundo da travessa e deixar dez minutinhos no forno. Bem rapidinho. E aí eu vou amassando, deixo bem uniforme aqui. Ó, ficou bem lisinha. Forno, dez minutinhos em 180 graus. Enquanto tá lá, eu vou picando minhas dez bananas. Mudanças aí nos ingredientes. Gente, vou usar só seis bananas, ó. Porque olha o tanto. Senão vai ficar muito pesado. E a travessa era menor do que você imaginava. É, então seis bananas, tá? Mudando a própria receita, Henrique? Tô mudando minha própria receita. Agora essas aqui, vou colocar pros passarinhos, tá? Não, a gente come. Não, a gente come a banana prata. Essa aqui é pros passarinhos. Ó, um minutinho. Ó, certinho, hein? Vamos ver o quanto ficou. Ó, ela fica assim, gente. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu pegar um garfinho pra vocês verem. Nossa, Gabriel, sinta o cheiro disso. Por conta da canela. Nossa, eu adoro, eu adoro essa massa. É massa podre que fala ou não? Nada a ver, né? Não, não é essa não. Pera aí que tá queimando minha mão. Eu nunca fiz essa receita de banoffee, gente. Mas essa massa aqui eu já fiz, tá? Por isso que eu tô falando assim com propriedade. Ela tá fofinha agora, mas depois ela endurece um pouquinho. O Henrique já viu que ele tá reduzindo toda a receita. Não vai uma lata, né, Henrique? A culpa é sua. A culpa é minha, claro. Ó, tô espalhando aqui o doce de leite porque eu queria usar outra travessa. O Gabriel falou pra usar essa. Mas a outra travessa foi pouca bolacha, Henrique. Se você colocar agora duas latas de doce de leite, fica muito doce. Eu sei que você gosta de um doção, doção de arder a garganta, mas deixa uma. Então, mudando mais uma vez a receita, gente, são seis bananas e uma lata de leite condensado. Atualizando esse tema aí. Atualizando. É um teste. É bom que eu já faço o teste aqui no Natal, né? É, nunca fiz. Mas aí no Natal eu vou dobrar a receita, né? Porque isso aqui não vai dar pra gente. Ah, é verdade. Gente, vida real. Esse canal é vida real. A gente não ensaia muito. Então a gente vai mudando no meio do caminho, tá? Desculpa aí. O importante é ficar gostoso. O importante é ficar, mas não tem erro. Agora no liquidificador eu vou bater as duas caixinhas de chantilly até chegar na consistência certa. E por último, a panela em pó. Olha, gente, que delícia o cheiro disso aqui. Do lado, Henrique. Gente, eu posso recapitular os ingredientes então? Por isso que eu fico todo rabiscado aqui, ó. Eu invento a receita, depois eu reinvento. Então, ó, foi uma lata de leite condensado. Doce de leite. Doce de leite. 250 gramas de biscoito de maisena. Cinco colheres de margarina. Duas colheres de canela em pó, que foi uma na massa e uma aqui em cima agora. Seis bananas e duas caixinhas de chantilly. Tá tudo aqui na descrição. Vamos levar pro freezer e já já a gente corta. Mas tenho certeza que tá maravilhoso, né? Sabe aquela sua plantinha que tá meio fraca, com caule meio mole? Potássio, gente. A gente pode pegar isso aqui, ferver com a água, regar as plantas. Mas eu vou levar pra minha composteira que eu tenho lá. Mas casca de banana é um ótimo adubo. E ele desistiu de dar pros passarinhos a banana, né? Congelou e falou que vai fazer milkshake. Não, eu não falei milkshake, eu falei shake. Ah, é que eu já pensei no milkshake. Banana, leite, hora pronove. Você bate, vem geladinha, congeladinha, uma delícia. Ah, talvez você sorvete de chocolate, uma banana, leite. Pode ser também, mas pelo amor de Deus, né, gente? Eu já tenho o doce ali. Já é outro dia, gente. Ontem eu nem filmei, mas a gente já comeu o banoffee. Tava maravilhoso, já mostro pra vocês. Só quero mandar um abração antes pro Carlos Tadeu. Falou que não vem a hora de chegarem as festas por aqui. Gente, não sei como que vai ser, mas óbvio que a gente vai filmar tudo. Um beijão pra Nanda Bianchi, terapias holísticas. Ela sempre comenta aqui. Olha, muita gente, hein, Gabriel? Cadê o menino? Tá limpando a casa. Muita gente elogiando sua árvore de Natal. Ele tá agradecendo, gente. Ai, Marcelo Magoga tá falando que a árvore ficou linda e que minha garrafinha também ficou bonita, Marcelo. Obrigado. Maraguedes, um beijão. Ah, ela falou que não sabe quem ficou mais bonita de Papai Noel. E um beijo super especial pra Dijanira Zanetti. Dijanira, obrigado, viu, gente? Obrigado pelos comentários. Um beijão pra todo mundo. Vou mostrar o banoffee. Ai, ficou maravilhoso. Eu estou até com vergonha. O Gabriel comeu só uma colherinha. Eu comi tudo isso. Olha, cara, gente. Ficou maravilhoso. Então vocês podem fazer aí. Eu mudei várias vezes a receita, mas aqui na descrição estão todos os ingredientes. Olha que bonito que ficou. Gente, então um beijão pra vocês. Você mostrou o banoffee já? Mostrei. Comeu tudo, gente, sozinho. Sozinho não. Eu falei que você comeu uma colherinha, Gabriel. É, eu comei pouquinho. Mas aí a gente gravou pro Instagram. Porque se ficasse bom, a gente ia postar. Então ficou muito bom a gente ia postar. Aí a gente finge naturalidade no Instagram. Finge que acertou de primeira, que sempre faz, que está acostumadíssimo a fazer, né? E é isso aí, gente. Um beijão pra vocês. Ótima semana. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.